Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PlayX e eu sou o Luciano. Eu vou continuar aqui com conteúdo extra e dessa vez eu vou fazer o gravação proibida. Eu vou cortar essa cutscene aqui e aqui tem o pesadelo, tem quarto, tem o 21, que é o jogo de carta que é... Lembro muito o filme Seven, os sete pecados capitais que eu já havia falado, né? E tem gente que vai falar que lembra o filme Jogos Mortais ou Jogos Vorazes, mas é tudo imitação de Seven, que é um filme com Brad Pitt de 1997. Então depois de Seven, saiu o filme Jogos Mortais, mas foi inspirado em Seven, porque Seven é um assassino que faz jogos assim, brincadeira, puzzles, que não tem saída, que leva à morte da pessoa. Enfim, então eu vou jogar o primeiro pesadelo, que é parecido com Resident Evil 4, né? O dos mercenários. Depois eu vou para o quarto, que também é um mini-jogo, né? Só que é de estratégia, não é exatamente o que eu gosto. Terror noturno, mano. Nossa, esses daqui eu nem sei como é que é, viu? Recompensas, eu não sei se é recompensa, mas eu salvou o primeiro, o jogo normal aqui mesmo, só para mostrar. Ah, então vamos lá, né? Sobreviver aqui. Onde estou? Você tem que estar brincando. Eu vou começar com o quê, mano? Com a pistolinha, que é barato, né? É de início aqui. Pegar dois... Nossa, eu ia pegar dois primeiros socorros e eu peguei três, mano. Estou doido. Munição de mão. Vou pegar aqui, que são baratas. Munição... Tem aprimorada, não, mano? Pô, sacanagem. Devia ter aqui munição aprimorada, né? Já para facilitar. É, mas não tem não. Então vou pegar aqui, 50 dessas munições aqui. E só, né? Então já... Estou com uns 50 munições aqui. Vou pegar mais um pouco, mano. Vou pegar... Ou tá bom? Se tanto, mano. Não, tá bom, velho, mano. Qualquer coisa eu pego mais um pouco. Então vou ativar aqui. E vai vir os monstrinhos, né? Aqui eu não posso abrir ainda. Mas também tem uma sucata ali. Aqui tá mostrando que eu tenho que sobreviver por 5 horas até amanhecer. Não vou sobreviver nem por 2 minutos, quer ver? Vou ativar essa outra sucateira aqui. Aí eu fico com duas sucatinhas. Vou ativar você. Porque aí já me ajuda, né? Se eu precisar. O que mais? E é só. Aqui tem o que, hein, mano? O que é que tem pra cá? Eu nunca vim pra cá, mano. Parece que tem bicho aqui, mano. Ui, vou ficar aqui não. Sai, 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 sai. Quero ir pra lá mais não, mano. Fico com medo já. Caramba, fio. Tapa esse aí, mano. Sai pra lá, ó. Doidão. Essa arma aqui até que é boa, hein, mano. Faz um estrago nos bichinhos. Vou pegar mais um pouco. Oxe, cadê? Aqui. Aí. Agora eu vou lá pra outra. Caramba, mas também gasta rapidinho. Eu já tô com 31 ali guardado e mais 10 carregado. Ah, tá bom. Esse cara aqui, ó. Já acabou minhas munição, mano. Você é doido? Acabou rapidão também. Vou pegar mais um pouco, mas ela já tá começando a ficar cara, né? Caríssima. É, aí, ó. Já tá munição de mão. É, não tá tão cara, não, mano. Vou pegar mais um tanto aqui. Agora sim vai ficar cara, mano. E aí? É, olha só. O que você quer fazer? É legal. E aí? Eu vou pegar mais um pouco. Aternado. Agora sim. Aternado. Tá. E aí? Ó. Fica. Ferra. E aí, tem outro ali. eu pego mais o caso aqui agora eu vou para outra é difícil juntar grana aqui eu tenho que destruir todos os inimigos mano e se eu ficar sem missão será que dá para mim comprar mais aí dá beleza comprar escopeta aqui vou comprar alguns tiros dela boa belo tapa esse mundo foi bonito tem que eliminar os inimigos morreu já poxa que sorte oi caiu outro aqui sai 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 corre 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 cadê minha escopeta de aço eu estou morrendo do eu não estou morrendo Kern e o justiça da escopeta já começa a ficar caro aí mano aqui ó pega mais um pouco da munição aqui ó tá bom tinham pontos de sobra sobrevivi a uma hora e mais mil mil e sessenta e cinco beleza e pegar mais sucata aqui de vida tem bastante de vocês nossa peguei vida pra caramba e aqui a vista e opa lado errado chama cura aqui vai tem bastante vida não tô afim de ficar morrendo aqui não pelo menos sobreviver umas três horinha né ou duas sei lá e vamos que vamos e se é cobre essa daqui eu acho que eu vou abrir mas eu tenho que comprar o negócio aqui e aí se eu ficar sem munição depois não é 500 conto isso aqui velho caro pra caramba pegar mais um a munição tá cara aqui velho sei lá pegar você também se eu precisar e já estão caras e agora fiquei zerado geralmente será que dá para pegar alguma coisa mais não e aí 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 o pessoal nem é bom vai e faz um estrago em boas até com a 12 aqui economizar ela Boa, boa, boa Boa, belo tiro, bela pancada né, caramba esses bichinhos brotam do chão mano, literalmente Sai infeliz, deixa eu passar mano Você é doido Tem uma lapada ali que me prejudicou mano, peguei mais um pouco de você e um pouco de você Ah, ta bom Não tem noção não Isso me fez errar o tiro aqui infeliz Literalmente um sucateiro, será que tem mais aqui? Tem mais Ui, é o Jack mano Sai fora Jack Só falta ele vir por esse lado Cadê ele? Não sei de onde ele vai vir, minhas almas ta carregada, metradura também Vem Jack maldito, que pânico mano Não sei se ele vai vindo aqui ou de cá mano Eis a questão Acho que ele vai vindo aqui, acho né Isso é o mesmo dinamitei meu negocinho Sou burro Ui Cadê minha doze mano? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá dando uma volta hein Que pilantra mano Se ele vem ali eu vejo e vem um agachado Se ele vem ali lá eu também vejo Da 12 eu tenho mais tiro, mano Deixa eu ver Então vou com ela Vou ficar aqui, velho Não tenho por que correr Caramba, Jack Vem, mano Que pânico, meu Pior que se eu for muito pra frente Olha ele lá Ah, vai se lascar, mano Mentiroso Oxi, eu achei que tinha Eu achei que tinha Coisa ali, mano Eu não posso ativar a torreta Eu não posso ativar nada Se eu não correr ele bate Não tem mais nenhuma bomba aqui, mano Pra me ativar Aí ele Oi Tô perdido, mano, aqui Deixa eu correr pra esse lado de cá, vai, mano Aqui tem sucata, tem sucata Que bom Gosto de tentar matar o Jackão aqui, ó O maluco corre, mano É um papo Ai, bateu, quer ver? Correu, Jack? Não sei que você ia resistir um pouco mais, mano Quando é isso que vai acabar? Bom, já resisti há duas horas Será que eu aguento mais? Ganhei dois mil Beleza Vamos ver, né? Então deixa eu sair daqui Fiquei com um pouco de munição Vou pegar mais um pouco Pegar mais um pouco da metradora E um pouco de você E um pouco de você E já era, mano Primeiro socorro eu tenho quanto, mano? Tenho Tenho três Tá bom Tá bom Então eu fiquei com um pouco de munição Vou com a Eu vou com Vou com você Acho que eu vou comprar um negócio lá depois, mano Comprar um negócio do corrosivo Que tem mais um dessas Sucata lá, mano Então Eu posso utilizar Vai caramba Oxi Ah, mano Os monstros nascem e ficam impedindo você de Passar De uma raiva, mano Nada a ver isso daí Nasce, mas deixa os outros passarem Puxa vida Saco O que que eu ia pegar aqui, mano? Nem sei o que que eu ia pegar Não sei se eu pego você Vou pegar Mais uns três tiros de você De repente Me ajude, né? Ah é O agente corrosivo Deixa eu comprar aqui Beleza Tá comprado Aí não, hein Ai, tem muito Tá ver, tá ver Tá ver Comprei o agente corrosivo Agente corrosivo Então vou até a salinha Já abro aqui Ativo essa armadilha aqui que vai me ajudar E ativo você Beleza Agora eu venho aqui Pego você e junto a uma grana Que eu estou literalmente sem nada Será que eu pego da munição da pistola? Vou pegar mais um pouco Também só devo pegar ela Deixa eu ver a doze Não, você não Você não, caramba A doze aí Que monstro mentiroso, mano Ele me atingiu ainda Pistolinha mais útil do que a doze, mano Para com isso Sai, caramba Beleza Tem que destruir os inimigos, né Tranquilo Eu não sei se eu quero ficar aqui não, mano Porque aqui é É muito fechado ali Se eles me prenderem ali Eu estou lascado, mano Pegar a sucata aqui Cadê esses inimigos, mano Torreio Lazarento Vou guardar Vou guardar o lança-míssimo Caramba, mano Cada hora Cada hora Eles me dão Uma lapada Não vou economizar nada não, mano Vou pegar o vencedor aqui, ó Já tem um gordão ali, ó Sai, 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 sai Vai, 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 caramba Corre O gordão não morre não Sai, caramba Sai, caramba Fica na metralhadora Eu não consigo pegar essa bagaça, mano E aí, Lazarento Correio sozinho Ok, eu quero ir para casa Sobrevisei a três horas Milagrosamente Faltam duas horas Você é doido Deixa eu ir aqui para a salinha, né Eu vou fazer um arrecado aqui Agora eu vou comprar mais munição, mano Você é doido Principalmente do lança-granada Que eu vi que é a última, mano Vou pegar mais três aqui dele, ó Mais um pouco de você Mais um pouco de escopeta Mais um pouco de você Peguei da metralhadora tudo, mano Me lasquei Mas tá bom A metralhadora é boa Vou carregar você Que não é tão boa Carregar a pistolinha Eu ia pegar um pouco mais de soro, mano Peguei, beleza Ui Vai se lascar, infeliz Não acertou ainda, mano Ah, brincou Que esse cara tá vivo ainda, mano Nossa, mano Ah, é Esse aqui, mano Entendi Eu que tô mostrando aqui, ó Não sei de onde ele surgiu Vai, vai, caramba Que demora Ah, para, mano Demora lá pra Cadê pra Me curar Ui Entrar aqui Será que eu tenho um soro ainda, mano Não sei se eu tenho soro De vida Tem mais um Beleza A pistola só tem um circuitinho Que eu já vou gastar aqui, ó Tá dando a volta, infeliz? Tá dando a volta, por quê, mano? Corre pra cá Nossa, mano Já nasceu mais um Pega mais um primeiro socorro aqui Mais munição Munição da metralhadora Tá minha cara, hein, mano Tá todos caros aqui, mano Beleza Corro pra cá Oxi Sai daí Por que que eu quero vir, não, mano Aqui Eita Tá vindo esse bichinho, mano Achei um chato Morre Beleza Tô literalmente sem bala, mano Tem um da metralhadora, né Mas Metralhadora Caramba aí Pegar mais um Não sei se eu pego um primeiro socorro ou não Pegar da metralhadora Você Você Pronto Da metralhadora Que eu tenho bastante Se eu carregar aqui você Deixa eu curar Já carrego aqui Pego aqui Caramba Quem é que tá me batendo assim, mano Vou sair desse canto aqui Senão eu vou morrer, velho Se eu ficar aqui Rápido, rápido, rápido Sai daqui Aí Consegui sair Gastei meus negócios nas bombas ali, mano Senão eu tava ferrado Não sei o que que eu pego aqui, mano Vou pegar Vou pegar mais um pouco de você, então Já que a metranca vai comer, mano Ui, passa Nossa Mordeu Agora é infeliz Pensei que eu não tinha mais soro, não Já ia chorar, já Deixa eu ver Minha 12 Tem 4 tiros Minha arma aqui tem Ui Você não Você eu vou cometer a dura Fica quieto, infeliz Você é louco Morra Mais algum de vocês Esse lixo é chato Da porcaria Gordão Ah não Aí foi mancada Aí não vale não Eu não tenho mais vida Eu morri Agora eu morri Literalmente Vou morrer Mas morro lutando Vou morrer Vou morrer Eu vou explodir aqui Vai, 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 vai Corre, corre, corre Morri Ah, droga Se eu consigo sair dele Eu conseguiria sobreviver Mais uma hora Mas tá bom Fiz uma pontuação aqui 66.750 Ai, ai, ai Desbloqueei Essa montagem aqui Do queimador Desbloqueei também Essa montagem De melhora Do queimador E também Desbloqueei Essa montagem Combustível Do queimador É Ou seja Eu também Desbloqueei Montagem Adrenalina Caramba Eu fiz quase 150.000 Aqui, né Eu acho que é isso É 150.000 Aqui é 100.000 pontos Então aqui é 150.000 Pontos E eu fiz 145.999 Praticamente 146.000 Tá bom Legal Gostei Mas é bem difícil Essa daqui De fazer Agora Eu vou Fazer O quarto Oxe Sai daí Não Ah, mano Eu apertei Sem querer Pra cá De novo Mas eu vou Sair desse daqui Esse daqui Era só pra demonstrar Não vou de novo Pelo amor Uma vez Tá bom Apesar que eu tenho Liberado aqui Os itens Deixa eu só Aproveitar E dar uma olhada Aqui nos itens Cadê o queimador Aqui Tá aqui O queimador Ganha melhora Pro queimador Ele falou Mas cadê Essa melhora Não sei o que Quer dizer Essa melhora Adrenalina Que legal Aqui tá falando Morrer com isso No seu inventário Reanima você Uma vez Permitindo Que continue Sem perder Seu progresso É interessante Se eu tivesse Esse adrenalina Naqueles dois Gordão lá Eu teria Conseguido Sobreviver Né Bem carinho Também Pegar um Já fica Trezentos Pegar dois Já vai Pra seiscentos Mas é interessante Interessante Tem o queimador Aqui Mas eu Eu não vou De novo Não Eu já falei Esse daqui É só isso Né Não estou Aqui Pra ficar Tentando Zerar Esse daqui Não é nem Zerar Isso daqui É só De fazer Pontos Mesmo É o tanto Que você Consegue Então Não é O caso Eu vou No mini Jogo Que é o Quarto Aqui Esse sim Você zera Jogar Quarto Eu já tinha Jogado Pra mim Ver como Era Não sou Fã De Táticas Stealth Como eu Falei Não que Esse seja Exatamente Uma tática Stealth A Marguerite Sabe Onde você Tá Margarida Mas É Só que É uma tática Stealth Que você Tem que Fazer As coisas Escondidas Sem ela Perceber E deixar O quarto Organizado Porque se Você deixar Algo Fora Do lugar Ela vai Descobrir E te Mata Então Não deixa De ser Uma tática Stealth Mas Enfim E lá Vem A Marguerite Ela Deixa Como é que é o nome Daquilo Esqueci Uau Parece Uma delícia É Eu vou deixar Como parece Uma delícia Isso Parece Delícia Realmente Parece Ó Ó Boa Eu Vou voltar Em um pouco Para ver Você Espera Tem Outro Para comer? o que tem mais para comer agora começa a porcaria de fato não deixa de ser uma porcaria né escape do quarto pegar a colher aqui e você já dá uma olhada na colher né você vem não não vou beber se você beber essa sopa aqui ela é você perde vida né a sua tela vai ficar manchada de sangue um pouco eu acho que duas ou três colheradas e morre aqui mano então vou pegar aqui a a lanterna é bom aqui no brasil ele chama isso também de sei lá lamparina ou sei lá que diabo mas é não deixa de ser uma lanterna né enfim vou dar uma olhada aqui na colher e aqui atrás ela fica com a maçã então eu tenho que achar depois também um garfo que tem o desenho de outra coisa eu acho que uma serpente é uma serpente aqui cai esse esse ponteiro aqui do relógio né mas esse quadro aqui você pode olhar ó aí aqui tem umas aranha ali mas você pode olhar ele se tiver dúvida atrás não tem nada né que eu já vi mas a princípio eu não vou fazer nada aqui então eu deixo o quadro novamente no lugar porque se você tirar e não pôr quando a margarite voltar se você fizer algum barulho ela vai te ver né então aqui aquele ponteiro vai me servir para aqui então venho e uso e abro aqui esse outro relógio aberto o relógio aí aqui tem um quadro assim que eu puxar o quadro é vai tocar o relógio porque ele tá travado aqui ó não impede ele de tocar ele tá marcando cinco horas em ponto né é então quando eu puxar o quadro vai tocar então você tem que deixar tudo ajeitado aqui não vai ter nada você pode abrir essa gaveta e tem só essa opa essa carta aqui dizendo assim a mesma hora que todos os outros relógios aí você fecha a gaveta porque se você deixar aberta a margarite vai ver né essa daqui ela não abre mas aqui tá falando um puxão forte talvez abra mas se você der um puxão forte você não fecha ela e aí a margarite vai saber que você levantou o quadro você não mexe mas procura gravar ele eu tenho esse homem com os braços aberto ele sempre ficando em primeiro né então vou puxar o quadro aqui ó vai tocar o relógio eu fecho aqui ó e ponho de novo a lanterna aqui ó e aí eu venho e fecho aqui ó dá tempo tranquilo de você fechar fecha ó e aí caramba e aí espero segundos ó então de início você só faz isso você não mexe em nada então e espero a margarida subir a amarga arida essa é a marga e Aí ela entra e vai ver que está tudo ok, apesar de que ela dá uma leve desconfiada, mas ela não tem como ver no escuro assim. O ponteiro do relógio que caiu, ela não tem como ver, não sei qual seja o super-homem, né? Não se preocupe, eu vou voltar bem rápido. Posso utilizá-los para colocar aqui na parede, ó. E aqui você pode colocar, deixa eu ver, ó, dependendo, tem duas ordens que você põe, uma abre o livro de uma forma e a outra abre ela de uma outra forma, né? Uma vai mostrar a outra parte aqui, que uma é essa daqui, essa maçã, o outro é uma serpente, que é o do garfo, e o outro vai mostrar aqui o terceiro, né? Que é para abrir aqui, que tem um código aqui, ó. Então aqui tem esse código aqui, aí eu tenho que colocar na ordem, ó. Opa, peraí. Enfim, já estava esquecendo de pegar o isqueiro aqui, ó. Então, se eu colocar aqui esse quadro da ave e esse menorzinho aqui, ó, não vai acontecer nada. Então eu tenho que, eu já fiz várias mudanças aqui, né, mas você pega os três, ó. Aí aqui você coloca o da ave, coloca aqui o outro maior, que é o do homem com os braços abertos, e o menorzinho você coloca aqui, ó. Aí ele abre e te dá uma agulha, ó, que é essa agulha aqui, ó. Parece mais um... uma agulha de costura, né? Olha só isso aqui, mano. Parece mais um... um ponteiro de um relógio mesmo. Onde que isso aqui é uma agulha de costura, mano? Com esse buraco ali no meio, a agulha seria bem na pontinha, né? Caramba. Enfim, se você está falando que é uma agulha de costura, então tá, né? Aí você tira um quadro e ele já fecha aqui, ó. Obviamente. Então você tem que gravar... Você não precisa gravar as posições dos quadros, porque só... Só fica um aqui, né? Então você já sabe que é o homem com os braços abertos, assim, ó. Rezando para os céus, alguma coisa do tipo. Então, tranquilo. O outro quadro aqui, o menorzinho, você pode ficar, ó, porque ele estava ali dentro, então a Marguerite não tem como saber. Agora esse, você coloca no local de volta. Eu ainda não posso fazer nada aqui. Posso até usar o isqueiro aqui, mas não adianta. Eu preciso de outro item para completar, senão as aranha voam em mim, ó. Então, simplesmente eu pego e coloco o quadro de ave aqui de novo, das quatro aves. Aqui está falando que tem alguma coisa aqui no alçapão, né? Aqui embaixo da cama. Enfim, aqui vamos colocar o ponteiro do relógio. E, obviamente, como está marcando cinco horas ali, é só você ir apertando. Aqui no meu, como é no teclado, ele está mostrando para ajustar o relógio. O A ou o D, né? Que é o A vai para cá, ó, para a esquerda e o D vai para a direita, né? Então, eu vou girando aqui, ó, até que o ponteiro maior é o segundos e o menor é o das horas, né? Segundos, dos minutos, né? O maior é o dos minutos e o menor é o das horas. Então, você põe cinco horas aqui, ó, em ponto, ó, e aperta F. Aí, faz novamente o barulho aqui, então você tem que certificar que está tudo certinho, ó. Aí, você volta a cama de novo, ó, para o local. Fica uma carta aqui, mas nem é o caso ler nada agora, não. Então, eu já ponho o negócio aqui, ó. E volto para a cama, ó. E, obviamente, não esquecer de colocar aqui o negócio, ó. Prender. E agora é só esperar a Margara vir. Vem a Margara. Margaro não quer vir, não. Lá vem ela trazendo outro rango. Rango. Fresquinho, fresquinho, né? Hum, não parece que ele não é divino? Claro que é. Divinamente fedido. Se alguém vir aqui? Se alguém vir aqui? Sim, vocês. Aí, quando você deixa tudo certinho no local, ela não percebe. Eu pensava que você ainda não tinha comido, então eu trouxe algo mais para você. O bicho é cega, a gente nem tocou no prato, né? E também é um jogo, em vez de ter uma opção de você pegar e jogar comida embaixo da cama, alguma coisa, né? Para ficar o prato limpo. Mas não. Aí aqui tem esse garfo, ó. E aí o garfo, já dá para ver ali o de serpente, mas... Esse negócio aqui também a gente pega, ó. Do forno. Que vai ser útil. A comida ali eu nem abri, né? Mas... Aqui a comida que quando você senta aqui na cama, ela... Tem um monte de barata aqui dentro, tem uns negócios estranhos, então... Deixa eu abrir aqui, vai. E eu não vou provar isso aí, né? Como é que eu saio da cama agora? Ah, vou apertar o O. Beleza, peguei a nossa lanterninha. De praxe. Agora sim, você dá uma olhada aqui, ó. O garfo, ele tem uma serpente, ó. Então... Agora eu pego novamente esse quadro aqui. Se bem que eu já posso resolver aqui o negócio. Só que se eu quebrar isso daqui, meu... Se eu quebrar isso daqui, a Marguerite vai voltar de novo. Então eu vou pegar os quadros aqui novamente, ó. Porque aqui é só pra ler, ó. E aqui tá falando assim, ó. Primeiro a morte trouxe sombras ao homem vindo do oeste. Em sua... Viagem... Ele... Cedeu a sua carne a quatro feras da terra. E após chegar ao leste... Ele ardeu nas chamas da alegria. Ardeu nas chamas da alegria. Então ele morreu, isso sim. Que é esse aqui, o retrato do homem, né? Então, você tava falando da morte. Você taca o quadro da morte aqui. Que é esse homem aqui com os olhos fechados ou morrendo, sei lá o quê. Tem aqui a... O quadro do homem que se deu a carne. E aqui as feras, né? Que seriam essas quatro aves. Comendo ali a carne do homem. É isso? Não foi não. Então, deixa eu trocar aqui. Então as feras ficam aqui. E aqui fica o do homem. Beleza. Agora sim. E aí fica o símbolo aqui da flor. Aqui parecendo aquela símbolo do Canadá, né? Aquela flor. Aquela árvore que tem essa flor desse jeito. Flor. Essa folha, né? Da árvore. Então o primeiro é uma maçã. O segundo é a serpente. E o terceiro acredito eu que seja essa folha. Então aperto F. F? Não foi? Então aqui eu vou trocar. Eu vou colocar a serpente. E aqui eu ponho a maçã. Agora aperto F. Também não foi? Por que não tá indo, mano? Então deixa eu pôr a folha aqui. Ponho, deixo a maçã aí mesmo. E testo a serpente. Aperto F. Não foi? Se lascar, mano. Tá me trolando, hein? Beleza. Vou colocar a maçã aqui. E aqui eu ponho a serpente. Cadê a serpente? Também não foi. Que coisa estranha, mano. Era pra ser isso, né? Eu acredito. Tá certo. Então vou pôr a maçã aqui. Ponho a folha aqui. E deixo o da serpente aqui. Aperto F. Não foi. Caraca, mano. Por que não tá indo? Será que eu tô pondo alguma coisa errada? É... Não sei, viu? Pra mim a ordem seria essa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver. Você... Você é uma maçã. Certo? É. É uma maçã. Você... É uma serpente. E você... É uma folhinha. Por que não tá dando certo, mano? Maçã. Serpente. Foi o do grafo que eu peguei em segundo. E terceiro esse aqui. Não tá indo, mano. Então eu vou... Eu vou colocar o da serpente em primeiro. Uma hora vai dar certo, mano. Vou colocar você. Também não deu. O da maçã. Então eu vou pôr aqui... A folha. E vou pôr aqui a serpente. Ou a serpente é... A maçã. Ficando doido. Aí. Oxê. Caramba. Estamos com o quarto aberto. Aqui tem uma ratazana de bueiro. Morta. Não me serve pra nada. Aqui tem isso daqui, ó. E aqui a gente mete o garfo. É estranho. Um garfo... Por que não poderia ser a colher, né? Com a colher daria... Daria pra tirar isso daqui. Né? Mas a colher não funciona. Tem que ser com o garfo. Esse jogo aqui lembra muito, Drácula, mano. Dos puzzles que você resolve. Aqui eu tenho uns negocinho pra queimar, ó. Vou fechar aqui por precaução, né? Não que a margarida vai entrar aqui. Aqui tem uma carta, né? Tá falando da faca. Aqui, se você quiser ler, né? Aqui tá escrito. A Margarite se irritou de novo. Eu sei o que fazer quando ela grita. Mas quando ela fica quieta, é que tem que ter cuidado. Nesse momento, se você der um pio, ela perde o controle. O melhor é esperar. E aí na parte 2 aqui, ele fala da Zoia. Aí ele diz... Bom, isso aqui é importante ler. Porque, como tá falando de armário, é... É aqui, ó. Tem... Fecha a porta. É nesse aqui, ó. Então, aqui tem uma faca, ó. E você pega... A faquita. Pior que agora, mano. Eu tô ferrado, velho. Eu tenho que tirar os quadros aqui e fechar. Antes que eu esqueça, mano. Deixa eu colocar esse quadro aqui, ó. Você tem que deixar tudo certinho, ó. Porque... Deixa eu fechar essa gaveta. Porque eu vou... Eu vou ter que destruir o negócio ali e a Margarita vai vir de novo. Aqui eu posso usar a faca, ó. Então eu corto isso daqui, ó. Eu já poderia até resolver o puzzle, né. Mas eu não vou resolver esse puzzle aqui, não. Porque... Ah, ainda bem que a porta fecha ali, mano. Os gavetas tá fechados. Ali tá o quadro. Tá tudo certo. Então aqui, ó. Eu vou colocar... Esse negócio que parece o símbolo da MTV. O M aqui, ó. Esse forno aqui, ó. E agora eu coloco... Oxe, tirei o forno, mano. Volta lá, forno. E agora... Eu aperto o O aqui no meu teclado. E eu vou pegar o isqueiro e acender... Ei, esqueci. Esqueci, tá ficando doido, né. Eu esqueci de preparar o negócio aqui. Então eu tenho que equipar, ó. Juntar isso daqui. Venho aqui em combinar. Agora sim, ó. Agora eu posso sair e posso colocá-lo aqui, ó. Agora eu aperto o O. E venho com o isqueiro e risco aqui, ó. Só que aí vai destruir uma garrafa, ó. Então faz barulho e a Marguerite novamente volta. Então eu já tiro o saca-rulho aqui, ó. Aproveito e... Tiro isso daqui e coloco o quadro aqui de novo das aves, ó. Pra ela não perceber. Tá tudo certo, ó. Se dá uma olhadinha aqui, dá tempo. Põe isso daqui aqui de volta, ó. E aí eu sento de novo aqui e lembro de fechar esse negócio aqui. Senão ela vai ver que tá aberto, ó. E aí é só esperar, ó. A Margaria vir. Nem tá mostrando mais o tempo. Vem, a Margaria. Aí ela começa a questionar, olhar, ó. Espera só um instante. Bem, acho que está tudo em ordem. Claro que está. Já deixei tudo em ordem. Por que você está tão estuprante? Porque eu não comi, porque realmente é ruim. Cheio de barata. Quem que vai comer uma comida cheia de barata? Beleza. A Margaria saiu. A gente abre aqui de novo. Pego aqui de novo a minha lanterna. O quadro eu não vou precisar. Nem nada ali, então... Só vim aqui, ó. Coloco esse negócio aqui. Se bem que eu esqueci de tirar aqui, né. E eu tenho que pegar o sacarrolho e sacar... O que? Por que eu não posso? Ah, preciso da lanterna. Caramba, tudo tem que fazer com a lanterna aqui, amor. Então tá. Vamos lá. Peguei. Tirei esse negócio. Abro aqui. Retiro desse daqui também, ó. Pego aqui. Que isso daqui vai formar... A cara da medusa aqui, ó. No quadro, ó. Beleza. Então agora... Eu venho aqui, ó. Aqui não, né. Eu ponho de novo... A minha lanterna aqui. E aqui eu venho... E coloco... Aqui não, né. Ou é aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui. É, se bem que eu... Tô vacilando aqui. Eu tenho que juntar aqui. Vim aqui na chavinha, ó. E junto esses daqui, ó. Então eu já venho. Coloco aqui. E aí você vai formando a... O rosto ali... Da medusa. A parte de serpente, né. Eu tô quase lá, mano. Eu acho. Ou não, né. Aqui. Isso aí. Deixa eu ver... Se já vai dar. Deu. Não, não deu. Agora sim. Aqui é tudo tecnologicamente evoluído, né. Tudo high-tech. Como que uma imagem assim se formar... Já... Na luz ali... Já completa ali... Libera alguma coisa, né. E completar um quadro assim. Tudo high-tech aqui, mano. Só parece antigo. Mas de antigo não tem nada. Agora com o garfo. Eu formo ali a... A carinha da serpente, né. De algum jeito. Eu sei que é com o garfo. Porque eu já fiz. A colher não dá certo. Fazer isso no... Fazer isso no... No teclado, mano. É meio chato, mano. Não sei se no controle também é ou não, mas... Não é que seja chato no teclado, mas... Eu não tenho a precisão exata do que eu quero. Beleza. Consegui. Na verdade eu que sou reclamão mesmo. Tiro aqui. Não preciso mais desses negócios. Pra que que eu vou pegar isso daqui, né. Me digam. Acho que eu nem preciso disso daqui, mas eu vou pegar. Já completou ali. A chave abriu aqui. Agora a Margaret entra. Eu já tenho uma lanterna, mas eu preciso estar equipado com a faca, mano. Então ela tá no 2 aqui, ó. Vai me dar uma facada nela. Então vem a Margaret. Facada na goela. Agora eu já me encaminho. Cadê? Aqui. Eu me encaminho aqui, ó. Vai, bagaça. Abre aí. Beleza. Agora eu taco a chave aqui, ó. Se eu conseguir. Beleza. Beleza. Joguei. Margarita tá lá se retorcendo. Então eu já pulo aqui. E voilá. Completido. Está completo. E acaba aqui, ó. Em algum canto aqui, ó. E esse é o puzzle do quarto. Bom, como eu já fiz o pesadelo e o quarto, eu faço o 21 e as filhas depois. Pois. Então, agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí, ó. E aí, ó.